Bem-vindo, gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 13 de julho de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A Lua entra em seu signo nas primeiras horas, queridos gêmeos, trazendo bênçãos cósmicas para você. Espere se sentir mais intuitivo, energizado e popular nos próximos dois dias, especialmente quando Luna mandar um beijo para Mercúrio no meio da manhã. Um desejo de socializar será pronunciado sobre este clima cósmico, e fazer amigos será fácil onde quer que você vá. No entanto, você pode querer estar atento ao quanto compartilha no final da tarde, quando Saturno fica agitado, pois seria fácil perder de vista os limites apropriados. Faça algo de bom para si mesmo antes do fim do dia, aproveitando o brilho de Luna. Você terá facilmente muitas oportunidades para concluir seu trabalho inacabado a tempo. Outros problemas que possam surgir serão resolvidos rapidamente, então não se preocupe com eles. Tente aproveitar ao máximo o dia, porque tudo o que você fizer hoje será bem-sucedido e frutífero. Você pode estar procurando um bom conselho de alguém querido para você. Caros gêmeos, hoje pode não ser um dia particularmente próspero financeiramente. Seus objetivos de longo prazo podem parecer sem esperança. Eles podem não adquirir tração. Sua cooperação pode não melhorar. Você pode não receber nenhum benefício de seus contatos anteriores. No entanto, você pode ser eficaz em reuniões de trabalho devido às suas excelentes habilidades de comunicação. Você pode ajudar na melhoria do sistema. Você pode aguçar seu foco no objetivo. Você pode manter o entusiasmo e se concentrar no lucro. Sua família não pode interferir em seu emprego. Você pode ter um equilíbrio saudável entre família e carreira. A saúde pode ser excelente. E para melhorar a qualidade de sua existência, você pode fazer vários ajustes no estilo de vida. As coisas estão prestes a ficar muito ocupadas, gêmeos, então prepare-se para o seu calendário começar a encher rapidamente. O mensageiro Mercúrio passou as últimas semanas em uma intensa turnê por câncer e sua segunda casa aterrada de renda e bens materiais. Normalmente, esse pode ser um ótimo momento para aumentar seu patrimônio líquido pessoal, mas, graças a vários ângulos difíceis, não foi o trânsito mais simples do mundo. A energia muda drasticamente hoje. No entanto, quando o Mercúrio dá adeus a este setor de seu mapa e segue para Leão e sua movimentada terceira casa da comunidade local e comunicações. Você passou tanto tempo trabalhando em novos projetos e conceitos e agora é hora de levar essas ideias para o mundo e compartilhá-las com outras pessoas. Este setor do seu gráfico também destaca a colaboração, portanto, fique atento a possíveis duplas dinâmicas que podem impulsioná-lo ao longo do caminho. Com o atual ciclo de Mercúrio até o dia 28, queridos gêmeos, você está em uma excelente posição para fazer avaliações e obter clareza mental. Esse trânsito incentiva o alcance, a aquisição de novos interesses e habilidades e o compartilhamento de ideias. Você pode ter mais contato com colegas de classe, irmãos e até vizinhos durante esse período. Pode haver notícias ou fofocas exclusivas, muita coleta de informações, uma sensação de conexão ou sensação de estar no topo de seus assuntos diários, recados especiais ou maior envolvimento com irmãos ou a vizinhança. A lua entra em seu signo hoje e você está procurando saídas para expressar e abraçar seus sentimentos, o que também pode surpreendê-lo agora. As conversas podem ser criativas, inspirando você a se sentir mais esperançoso e compreendido, ou podem gerar uma ideia interessante. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Como você se vê, geminiano? Como um signo mutável do zodíaco, você pode ser bastante camaleônico com sua personalidade profissional. Portanto, pode ser hora de experimentar sua identidade profissional quando a lua entrar em seu signo do zodíaco hoje. A lunação iluminará todas as suas facetas que você deseja exibir em um local de trabalho. Você pode se sentir inclinado a mostrar suas habilidades sociais encantadoras ou sua capacidade de se adaptar a qualquer situação profissional que surgir. Divirta-se experimentando seu profissionalismo durante esta lunação. As energias lunares estão encorajando você a desacelerar hoje e reservar um tempo para planejar seus próximos passos sob esta energia lunar, gêmeos. Há uma necessidade poderosa de fazer as coisas, mas a moderação é fundamental neste momento. Meditar pode proporcionar maior clareza e uma sensação de alívio. Também pode permitir que você veja as coisas de uma perspectiva nova e diferente. Onde houver estresse financeiro, o primeiro passo é equilibrar-se internamente. Respire e relaxe. Tudo vai funcionar como deveria, portanto, mantenha-se equilibrado, focado e positivo, gêmeos. Números da sorte Seus números da sorte para 13 de julho são 16, 11, 34, 22, 18, 37. Amor diário Na astrologia, nossos planetas iluminares são frequentemente vistos como os fatores mais poderosos e importantes do céu, gêmeos. No entanto, os asteroides são uma adição mais moderna à nossa cosmologia e mostram nuances que iluminam as profundezas da humanidade. Pallas, um asteroide ligado à sabedoria, estratégia, diplomacia e coragem, nos mostra como encontrar um equilíbrio entre o masculino e o feminino. Apenas alguns dias atrás, ela entrou nos campos de flores de virgem, o que o ajudará a explorar sua necessidade de segurança e conforto. Ser carinhoso e doméstico, bem como integrar rotinas saudáveis em nossas vidas, acabará por nutrir nossos relacionamentos. Quais são as coisas que você esconde do seu parceiro? Mais importante, pergunte-se por que você esconde essas coisas deles. Todas essas são questões relevantes para contemplar hoje, pois a lua está em gêmeos e na sua primeira casa. É tão comum e natural que nos sintamos assustados ou desconfortáveis em compartilhar certas coisas com nossos amantes. Fomos condicionados a não compartilhar coisas específicas com nossos parceiros porque, caso contrário, eles podem nos deixar ou nos julgar. Essa mentalidade não permite que a verdadeira conexão e intimidade ocorra em um relacionamento, pois essas parcerias são baseadas em confiança e transparência. Este é um ótimo momento para praticar ser mais vulnerável com seu parceiro e compartilhar aqueles aspectos de si mesmo que você geralmente esconde em nome de aproximá-lo um do outro. No trabalho Seu trabalho tem falhado em lhe dar a satisfação tão necessária e hoje é o dia em que você pode dar o passo final para largar o emprego. No entanto, isso não é de todo ruim, porque muito em breve as oportunidades se abrirão para você seguir o que realmente deseja fazer. Esteja avisado de que, embora o pagamento inicial possa ser menor, você será muito mais feliz aqui. A lua está em gêmeos e na sua casa um hoje. Você está sendo solicitado a revisar todos os aspectos ocultos do seu trabalho. Existe algum sentimento negativo inconsciente que você tem sobre o seu trabalho? Pergunte a si mesmo o que são e identifique como você pode mudar essas coisas para criar uma experiência de trabalho mais agradável e gratificante. Quando deixamos as coisas no escuro, elas começam a afetar nossas vidas de maneiras que também percebemos, impedindo-nos de melhorar as coisas. Saúde. Uma xícara de café todos os dias faz bem ao coração. E assim será o chá de alkaçuz, além de trazer benefícios saudáveis para o estômago. Se você aumentar a ingestão de bebidas, deverá aumentar também a ingestão de água. Tente praticar yoga pelo menos uma vez por semana, se não todos os dias, para massagear bem seus órgãos. À medida que a lua passa por gêmeos, você pode se sentir mais focado em sua vida social e comunidade, queridos gêmeos. Este é um excelente momento para se conectar com amigos e entes queridos ou para ingressar em um novo grupo ou organização que se alinhe aos seus interesses. Para aprimorar suas habilidades de comunicação e se expressar com mais eficiência, tente usar um cristal blue lássia gati. Desfrute de alimentos terrosos e reconfortantes, como legumes assados ou uma tigela quente de mingau de aveia para nutrir seu corpo e alma. Família e amigos. Você é vetureiro, e portanto, quis correr o risco de um encontro às cegas. Será um encontro cru e embaraçoso. A chuva lá fora pode mantê-lo preso ao local, mas logo vai acabar e a pessoa não vai te irritar também no futuro. Alguém inteligente e atraente logo entrará na sua vida até então é só curtir. Há uma sobrecarga de energia muito abundante hoje, e embora alguns sinais a usem para seu benefício romântico ou como uma desculpa para bater o ponto mais cedo, você deve usá-la de uma maneira bastante diferente. A lua está se movendo pela sua sonolenta primeira casa do subconsciente, então não me surpreenderia se você não estivesse realmente sentindo as vibrações de roda livre como todo o mundo. Ao longo do dia, la luna se alinhará exatamente no mesmo grau que o ilimitado Júpiter neste mesmo setor de seu mapa, adicionando uma dose extra de fantasia a qualquer realidade em que você se encontre. Compatibilidade. No trabalho capricórnio. Apaixonado Léo. Com sorte peixes. Sua cor da sorte hoje. Rosa pastel. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.